Sexta-feira, 15 de outubro de 2021. Hoje é dia do professor, aquela pessoa cujo trabalho maravilhoso é imprescindível para que a gente possa ter sonhos na vida. Parabéns a todos os mestres em todos os níveis e o nosso carinhoso abraço a todos vocês. O Dose Dupla dessa semana aborda as ligações perigosas entre o tráfico internacional de drogas e os partidos políticos, com um olhar especial para o Foro de São Paulo, a organização política de esquerda, formada com a intenção de criar uma União Socialista na América Latina nos moldes da mal fadada União Soviética. Durma-se com um barulho desses, né? O nosso segundo assunto são as múltiplas armações ilimitadas do ex-presidente do Senado e atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Davi Alcolumbre, para melar aí a indicação do André Mendonça ao cargo vago com a saída do ministro Marco Aurélio Melo, do STF. Uma pauta efervescente, eu diria. De acordo, Marcelo Cardoso? Sim. Marcelo, meu caro, essas ligações perigosas das siglas políticas, não sei se ainda, se nós já podemos falar em partidos ou se ainda são siglas, né? Quase sempre são isso mesmo. Essas ligações perigosas vêm de longe. Dá, inclusive, para a gente desconfiar de como é que certas pessoas, certas instituições continuam se sustentando, sendo que há mais de um ano e meio, quase dois anos, elas não dispõem mais das benesses do dinheiro público, né? Que era vertido aos borbotões, por meio de uma série de subterfúgios e jeitinhos pouco ou nada disfarçados. Se dinheiro não nasce ainda em árvore, como será que ele se mantém, né? Mistério, como dizia Dona Milu, a performática senhorinha da Miriam Pires, proprietária da pensão de Mangiceco. Mas perguntar não ofende, né? Agora, lá pelos lados do Congresso, com as suas duas casas de tolerância, podemos dizer assim, pelo visto, segue o velho jogo do interesse pessoal, se sobrepondo aos interesses do próprio país. É uma coisa difícil de mudar, né, Marcelo? Mas não é impossível. Afinal de contas, tem um maluco que pôs na cabeça que vai mudar isso. E eu também sou maluco bastante pra acreditar que ele tá no caminho certo. É, então, em meio a essa loucura toda, gastamos nós aí pra analisarmos os fatos, né? Com mais uma edição do Dose Dupla. Seja muito bem-vindo. O Foro de São Paulo, organização que reúne partidos políticos e organizações de esquerda, foi criado em 1990. Isso aconteceu a partir de um seminário internacional promovido pelo PT. A época não foi por acaso, né? O comunismo já tava dando sinais de agonia e um ano antes, em 89, caía, enfim, o vergonhoso muro de Berlim. Todo mundo testemunhou, né? Pelo menos, gente da nossa geração. Até o Pedro Bial. Pois é. O conclave esquerdista, rapaz, juntou outros partidos, além de um punhado de organizações políticas da América Latina e também do Caribe, né? Pra discutir a promoção de alternativas das políticas que eles consideravam neoliberais, dominantes na região naquela época. E a ideia desse grupo era também promover a integração latino-americana nos âmbitos econômico, político e cultural. De acordo com a organização, hoje em dia, mais de 100 entidades de diversos países participam desses encontros aí promovidos por eles. O viés político acaba variando dentro de um largo espectro aí, desde organizações comunitárias e sindicato, até movimentos sociais, esquerda cristã, grupos étnicos e ambientalistas. Dito assim, parece até uma coisa de idealistas, né? Com um propósito digno. Como é que você vê isso aí, Marcelo? Olha, parece, né? Bom danorex, parece, mas não é. O negócio não passa pra mim, rapaz, de um saco de gatos, isso em bom português. Ou de ratos, né? Se a gente levar em conta o que os expoentes desse foro têm feito com o dinheiro dos seus próprios países. Vamos lá. Em tese, um dos propósitos do foro de São Paulo era agir contra o embarque dos Estados Unidos a Cuba. Aquela velha história, né? Com unir gerais, contra o imperialismo americano. Eles gostam muito disso. Agora, você sabe quem apoia o foro formalmente aqui pra isso? Olha, acho que sei, né? Aqui no Brasil, Marcelo, os partidos políticos que apoiam o foro de São Paulo são o PT, que foi o fundador do foro de São Paulo. O Cidadania, que é o antigo PPS. O PDT e os dois partidos comunistas, o PCB e o PCdoB, né? Com dois detalhes interessantes. Veja só. O PDT, ele não participa das reuniões e nem envia representantes aos encontros há vários anos. Mas seu nome continua listado lá no site da organização, né? E o Cidadania afirma que já solicitou a retirada do partido da lista de membro, também por não participar das reuniões há muito tempo, e dizer que agora não compactua com a política da organização. Só que o foro de São Paulo se recusa a atender a solicitação. É, fraude pura. Pode isso, Arnaldo? Pode não. Tem que fazer número na arquibancada, né? Quer dizer, o ministro parece que pode. Mas o que não pode, mas vem podendo, é o patrocínio de campanhas eleitorais com dinheiro do narcotráfico, para conquistar governos na América Latina e na Europa. As raízes dessa rede narcotráfica estão bem aqui do lado, sabe onde? Na Venezuela. Tem ramificações para todo mundo. No nosso caso, exatamente o foro de São Paulo, que é o ovo da serpente, né? A origem de tudo. Essa denúncia, essa mistura, né? É da jornalista espanhola, especializada em política ibero-americana, Cristina Segui. Segundo palavras dela, o foro de São Paulo tem estrutura criminal. A gente já ouviu essa revelação há algum tempo, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, lembra? É, Marcelo. E veja só, quem foi preso em Madrid recentemente, né? O ex-chefe da inteligência da Venezuela nos tempos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. O poio, frango espanhol, né? Cujo nome verdadeiro dele é Hugo Carvajal. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, Hugo Carvajal. Nesse esquema aí, a situação dele hoje, para que se tenha aí uma ideia, é bastante incômoda. Porque ele está aguardando aí a decisão da justiça espanhola no sentido de confirmar ou não o pedido de extradição feito dois anos atrás pelo Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, o DEA. E você sabe, né? Que com o governo americano, o buraco é bem mais embaixo, né? Mas o agravante é que, de acordo com a jornalista, o Centro Nacional de Inteligência da Espanha sabia onde o chavista estava escondido. Mas acobertou o sujeito, né? Esse centro, pelo que se sabe, é administrado por partidos socialistas e financiado também pelo narcotráfico da América Latina. Aí, meu amigo, sopa no mel, né? Hum, fica complicado inverter o jogo, né? Agora, Marcelo, não custa lembrar, no meio desses conluios cabulosos do tráfico com a autoridade constituída, a decisão estapafúrdia do ex-ministro narco Aurélio Melo, do STF, de mandar soltar o cidadão André de Oliveira Macedo, mega traficante internacional ligado ao PCC, ao cunhado André do Rápido. O cara, condenado em várias instâncias, há 25 anos de prisão, no quarto do século, saiu pela porta da frente da cadeia, leia-se, uma penitenciária de segurança máxima. Saiu de lá cuspindo na cara da polícia e da justiça, pobre graça de uma liminar concedida monocraticamente por narco Aurélio. Ah, esses semidoses do Olimpo, do Planalto Central e seus arroubos individualistas de justiça, isso não confia. É, mas você vê que o ministro Luiz Fux, presidente do STF, caçou a liminar horas depois, né? Aqui! Ah, a merda já estava feita, né? Aí o esperto bem longe das garras da justiça brasileira, né? Provavelmente na Bolívia, com outros comparsas aí do grupo. Existe aqui no Brasil uma corrente de juristas, pois é, existe uma corrente de juristas aqui no Brasil, e também de pensadores do direito, que defende que a única suspeição que deveria pesar sobre o ministro libertário é o fato de que o pedido de habeas corpus foi apresentado pelo escritório de um advogado que até meses antes do fato era assessor de gabinete do Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal. É coisa de 10, né? Pois é, o raciocínio é o... de que não se pode culpar o STF por causa de leis criadas pelo Poder Legislativo e sancionadas pelo Poder Executivo. A referência é um artigo deixado passar aí no pacote anticrime, votado no início da atual legislatura, hein? Que diz que qualquer pessoa em prisão preventiva será solta em 90 dias caso o MP não justifique o porquê da prisão. Ou seja, o MP é obrigado a justificar a prisão preventiva de cada criminoso preso preventivamente de 90 em 90 dias. Com essa brecha, largura do Rio Amazonas, ou melhor, da largura do Rio Amazonas, né? A advogada do bandidão aí pediu a soltura dele e o ministro Marco Aurélio, escravo da lei, concedeu, mesmo ciente da periculosidade do criminoso e das consequências da sua obediência, inclusive da possibilidade de mil por cento de fuga. Por outro lado, você vê a situação de um deputado federal que está preso por ter emitido opinião. Olha o contrassenso, né, rapaz? Crime de opinião. Ainda que a opinião tenha sido muito enfática, mas, de qualquer modo, ele era inimputável por lei e constitucionalmente falando, e ainda assim, né? Pois é. E, por outro lado, você vê o traficante livre, leve e solto. Que saída honrosa, mas desonrosa, né? Pois é. Esse raciocínio aí, que eu diria que é um raciocínico, né? Eu cheguei a ler sobre isso e senti que o tom do autor do artigo era de esquerda, né? Essa história de dizer que, ah, mas a culpa é do legislador que fez a lei bom feita. Você não pode culpar o ministro, né? Não pode culpar o julgador, justiça. Mas, poxa, bom senso também deixou de existir, né? Não me faz muito sentido isso. Quer dizer, o cara sabia do perigo e acho que até por uma questão de proteção do país ele não podia ter feito isso. Ele foi a perder seis meses no trabalho da Polícia Federal quando fez esta monumental... Mas vamos lá. É saída desonrosa e descarada. Mas vamos lá. Vamos voltar às revelações da Cristina Sequi. Ela é enfática em dizer, ao afirmar, na verdade, né? Que regimes políticos de esquerda de vários países estão ligados ao crime organizado pelo cordão umbilical do furo de São Paulo. A entidade e todos que estão ao seu redor normalmente se opõem a esses ideais, ideias de liberdade, prosperidade. E vivem, esses caras, né? Da criminalidade, do tráfico de armas, do tráfico humano e do tráfico de drogas. Isso acho que faz tempo que não é segredo para ninguém. Mas existe uma certa cerimônia na imprensa em tocar no assunto, né? Eles não têm cerimônia para outras coisas. Mas para isso são cheios de dedos. Agora, para receber e repassar dinheiro do narcotráfico a regimes comunistas, foi criado um centro, olha só, de estudos políticos e sociais em Valência, na Espanha. Por isso essa jornalista é tão próxima do assunto, né? A coisa é lá, pertinho dela. Por isso ela pôde a fundo nessa investigação. De acordo com a jornalista, os ex-presidentes Lula e Dilma, ambos do PT, também teriam sido beneficiados por esse dinheiro. O que não é surpresa para ninguém. Ela acha ainda que, caindo o Foro de São Paulo, se a instituição estiver a sua delicada, caem com ele os regimes criminais na Espanha, na Europa e na América. É, rapaz, mas em uma nota aí, o Lula, por meio óbvio da sua assessoria, se defendeu, né? Argumentando que foi investigado, teve todos os seus sigilos quebrados, só que, segundo ele, nenhuma irregularidade foi encontrada. Ele venceu na justiça todas as falsas acusações contra ele, ou, como ele diz, contra si. A nota completa aí que o Lula não tem nenhuma condenação e tem plenos direitos políticos. Aliás, muito obrigado, né, ministro Fachin? Sem você isso não seria possível, né? Hoje é você, Paulo Lula. Pois é. E a acusação, finaliza a nota, careceria aí de provas que não possuiria nenhuma base, teria sido feita por um agente político, de outro país, com vinculação à extrema-direita. Não fecho, por sinal, até bastante clichê, você não acha? É, fica falha. Ah, são os conservadores, são os direitistas, os fascistas. E, ora, veja só, Marcelo, em cima do que eu falei antes. Em anos atrás, o ministro Luiz Roberto, por exemplo, Bolsonaro, Marcelo, 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 Oi, estou te ouvindo. Espera aí, que falhou, travou. E, ora, veja só, rapaz, em cima do que eu falei antes. Em 2019, dois anos atrás, portanto, o ministro Luiz Roberto Barroso chegou a interpelar o presidente Jair Bolsonaro para que ele explicasse uma declaração sua, publicada no Twitter, dizendo que, entre aspas, a manutenção do Foro de São Paulo é financiada pelo tráfico de drogas. O questionamento tinha sido feito pelo PDT. A polícia, segundo o presidente, de novo, entre aspas, estaria ajudando a sufocar o crime organizado e retirando o sustento de partidos e grupos terroristas que compõem o Foro de São Paulo. Bolsonaro não costuma deixar barato, né? Agora, pelo visto, o xelique dos brisolistas ficou barizuando. É, bom que seja assim, né? E saindo aí do mérito do tráfico de drogas, viu, Marcelo? Entrando no tráfico de influência, sem perder aí os nossos queridíssimos políticos de vista, vamos adiante, né? O nosso segundo assunto de hoje gravita em torno da polêmica criada pelo senador Davi Alcolumbre e tem incomodado muita gente, que é a sabatina do André Mendonça, que é o advogado-geral da União, e foi indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Mello no STF. Existe um rito que é obrigatório que é a sabatina do candidato pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E a definição desse rito cabe ao senador Davi Alcolumbre e até hoje ele não foi marcado, né? Por alguma razão que a gente desconhece. Ele está criando dificuldades para a realização dessa sabatina. dois senadores recorreram ao STF para obrigar o Alcolumbre a agendar a data, mas o ministro Ricardo Lewandowski já decidiu que não vai interferir. Disse na sua decisão que essa aí é uma questão interna do Senado e que os senadores não tinham legitimidade para fazer o pedido. É, mas para determinar a instalação da CPI do povo, então, o STF não teve esses mesmos escrupulos de interferir no parlamento. Não é, Marcelo? É, nenhum escrúpulo como de hábito, né? Mas tem uma coisa aí pós 7 de setembro pode ser que agora o STF interfira menos e essas outras coisas aconteceram anteriormente. Vamos ficar observando. Mas, como falei, as decisões do STF, de ministros do STF quando interferem no parlamento, não tem realmente nenhum escrúpulo, né? Aliás, a judicialização do caso foi até a desculpa perfeita para o Alcolumbre fazer cara de paisagem no pauta sabatido. Desde a época em que presidiu o Senado, o Alcolumbre cria dificuldade para o governo. Todo mundo o viu, né? Naquela época, para esse intuito, ele tinha um parceirão, né? Que era o então presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que também jogava contra o governo. Mas essa resistência não é só do senador Alcolumbre. Tem muita gente trabalhando contra essa indicação. E a indicação de um candidato a ministro, como diz o presidente, profundamente evangélico, né? Ou terrivelmente evangélico, acho que o termo é esse. É, terrivelmente evangélico. A gente percebe que tem muito mais gente contra a indicação do presidente. Poderá ser, no futuro próximo, uma pedra no sapato daqueles que sempre trocaram favores com os ministros do Supremo. E olha, só o fato de ter essa cambada de gente contra, rapaz, já subiu no meu conceito tal do André Mendonça. Porque ele deve ser um cara muito bom, viu? Para os caras não quererem a participação dele, a gente tem que ficar de olho. Você vê que o próprio ministro Barroso, numa ocasião, ele se disse horrorizado, né? Com a postura de determinados ministros da corte. E de lá para cá também muita coisa aconteceu. Acho até que ele tinha que se olhar no espelho porque ele também não fica atrás, né, Marcelo? É. Ali não tem um que escape, né? Está difícil engolir tanta armação para dificultar o governo do presidente Bolsonaro. Olha só, veja que essa semana o pastor evangélico Silas Malafaia, que é um apoiador do presidente, andou criticando ministros do governo pelo fato de não se posicionarem a respeito da candidatura de André Mendonça. O Malafaia fez críticas a três ministros específicos. O senador Silvio Nogueira, do PT do Piauí, que ocupa atualmente a Casa Civil, a deputada Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, e o deputado Fábio Faria, do PSD, do Rio Grande do Norte. O Malafaia disse que eles perderam as condições morais, palavras dele, para continuarem em seus respectivos cargos. E ainda disse que eles estão prejudicando a indicação do ex-advogado geral da União, André Mendonça, para o Supremo. E disse mais, que eles estão articulando para emplacar um outro candidato, o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. O Silvio Nogueira, ele disse que Malafaia não sabe o que está dizendo. Diz que falta informação a esse pastor. Malafaia rebateu e cobra por que o Silvio Nogueira disse em público que apoia a candidatura do André Mendonça. E nem que não juntou com o Renan Calheiros, como Malafaia afirmou, revoltado com esse encontro do ministro com o sujeito que está querendo acabar com o governo. Fica aquele jogo de disse, me disse, eu não disse, você disse o quê, eu não falei nada disso. Pois é, rapaz. Essa história dele, o Silvio Nogueira e nem da... Como é que é o nome dela? Flávia Ruda. Flávia Ruda. Para o próprio Fábio Faria, não comentarem nada abertamente dizendo que apoiam o governo, deixa essa novela meio esquisita, né? A omissão parece desinteresse ou até um jogo contra, né? Pois é. Você vê... O Silvio Nogueira com aquela ideia também que ele foi criticado quando foi cavulado? Pois é. Você vê uma coisa, o Alcolumbre não tem que criar dificuldade porque não concorda com a indicação. Tudo indica que ele está fazendo uma chantagem com o presidente, o próprio Bolsonaro denunciou essa chantagem. Isso aí está na cara. Se ele é contra, que ele articule com os outros senadores a não aprovação do nome, né? Mas o que ele não pode é deixar de pautar essa abatina. A decisão não é dele, né? É de um grupo de senadores e a prerrogativa dessa escolha é do presidente da república. Ah, que se julga um jogo democrático, né? Pois é. Veja que a decisão aí do ministro Lewandowski, que ela até está correta no sentido de que o Supremo não tem que interferir no Senado, que é um outro poder. Só que isso não acontece ou não costumava acontecer, como eu disse, vamos ver depois do 7 de setembro como é que isso vai ficar, mas isso não acontecia quando o favorecido era o governo ou o presidente Bolsonaro, né? A gente via que ali tem dois pesos e duas medidas, claramente. Embora, volto a insistir, depois daquela carta do 7 de setembro, o Supremo tenha pisado aí no freio com relação a algumas decisões, sobretudo aquelas desfavoráveis relacionadas ao governo federal. Mas como foi amplamente divulgado, ministros de tribunais superiores e senadores que conversaram com o senador Davi Alcolume nos últimos dias têm afirmado aí que o presidente do Senado está determinado a não pautar a sabatina do André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça do Senado que é presidida por ele. A omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deveria ser dono da bola e impor respeito, é vergonhosa. Mas o Bolsonaro está otimista, está dizendo que o André Mendonça vai ser sabatinado em breve e ele acredita que vai ser o próximo ministro supremo. Não sei se é excesso de otimismo ou ele está falando as coisas baseadas numa realidade porque você veja o seguinte, o Alcolume está segurando a indicação do André Mendonça por dois motivos. Um é que ele não gosta do André Mendonça, não gostaria que o André Mendonça fosse para o Supremo. E o outro motivo é que ele não está conseguindo o quórum para derrubar o André Mendonça na sabatina, então está segurando porque ele tem esse objetivo. E parece que se for para uma sabatina o André Mendonça vai ser conduzido ao Supremo. Agora, não resta dúvida que a omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é vergonhosa, concorda? Está na cara, né? Está na cara que a intenção do Alcolumbre é forçar o Jair Bolsonaro a retirar a candidatura do André Mendonça e indicar outra pessoa. Mas o presidente disse já que não vai indicar outro nome. E isso faz todo sentido, porque os evangélicos formam uma base muito forte de apoio ao presidente. E ele já disse que se o nome de André Mendonça for rejeitado, ele vai indicar outro nome na mesma linha. ou seja, um terrivelmente evangélico. Essa omissão do presidente do Senado é realmente vergonhosa, Marcelo. Aliás, ele, demonstrado, vai fazer de tudo para prejudicar o governo, porque, ao que tudo indica, ele é pretensamente um concorrente do Bolsonaro nas próximas eleições. e você vê que ele até se pronunciou, né? Andou falando aí da demora na definição da data da sabatina, mas ficou nisso, veio com aquele discurso de blá 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 aí, de que a espera da sabatina no prazo mais breve possível, está esperando, né, a sabatina no prazo mais breve possível. Na realidade, ele não disse nada, né? Ele foi um cara que por quem o alto columbre lutou para que assumisse aí a presidência do Senado. Então, tem coisa aí por debaixo desse pano, viu? Agora, outro que andou se pronunciando aí foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. Ele disse que o atraso está prejudicando o julgamento na corte. Prejudica mesmo, né? Porque se você tiver um empate numa turma que está com número par aí de ministros, o empate vai beneficiar o réu. E tem uma outra coisa, nunca na história do STF uma indicação ficou tanto tempo em suspense para análise do parlamento, né? Pois é. O Peno do Supremo e as duas turmas são sempre números ímpares, ou seja, hoje, em qualquer das três situações, você está sujeito a empate, porque nós temos dez ministros do Peno, ficam quatro na primeira turma e seis na segunda, o contrário, não sei exatamente, são cinco e sete, na verdade, né? E o Fux realmente se pronuncia sobre tudo, até sobre o pedaço da linha amarela, assunto que ele não resolveu até hoje, está esperando desde junho ou julho para ser resolvido. Agora, andou circulando aí nos bastidores da imprensa o árvore de que o Alcolombre vem adiando a sabatina do indicado do presidente porque ele está insatisfeito com a postura do Bolsonaro com relação ao congresso nacional. E também haveria um outro motivo que estaria relacionado com o apagão lá no Amapá. Lembra? Ficou 15 dias o Estado do Serenismo numa crise que o Bolsonaro se fechou para resolver. E o Amapá é o Estado do Alcolombre. Ele disse que não recebeu o apoio do governo federal e eu me lembro que foi até pelo contrário. Foi graças à intercessão e à interferência do presidente Bolsonaro que o assunto se resolveu. Não furava. Os caras só passam nos interesses próprios. Tem um vídeo inclusive, rapaz, que está circulando nas redes sociais muito bom que tem tudo a ver com o Davi Alcolombre, do pessoal do canal Bastidores do Brasil. Olha lá aí. Ô, sério? Pô, esse vinho que eu trouxe por último agora é bem mais baratinho. Ele é 19 mil reais sua garrafa. Pode entrar. Olha, eu te falei que eu entendi de vinho. Te falei? Você sabe, você pode confiar em mim. Eu tenho um bom gol de agosto. É, com licença. Agorainha, agorainha. Não, não. Foi só a secretária que chegou aqui. Não é nada de importante, não. Pode falar. É porque esse fim do ano agora eu estava tentando em tirar um carro. Você consegue tirar um carro? Meu bem, lógico que a gente tira. A gente tira o carro que você quiser. Ai, meu bem, que ótimo. Eu estava precisando esse carro que eu tenho muito ruim. Ele é 2027. Nossa, a gente já está entrando em 2022. Olha isso aí, meu bem. Que bom. Eu vou desligar aqui. Você está tranquilo? Não, meu bem. Não precisa. É nada. Esse povo aqui é sempre a mesma conversa. Sempre uma ladainha só. Eu vou deixar você trabalhar. Tá bom, meu bem. Então desliga você, então. Eu desligo você. Ah, que isso, meu bem. Da última vez foi eu que desliguei. Desliga você. Beijo, meu bem. Beijo. Te amo, meu bem. Fala, dona Ana. O que foi? Então, seu presidente, é porque eu recebi mais quatro e-mails dos membros da CCJ do Senado pedindo que o senhor marque a sabatina do André Mendonça. Nossa, sério que você fez eu parar de falar com minha gata para me falar isso? Seu presidente, é porque com esses quatro agora são dezesseis membros. Sim, e daí? Bom, e daí que são dezesseis de vinte e sete membros. Certo, dezesseis de vinte e sete, mas e daí? Seu presidente, e daí que eles agora são maioria. E daí que eles são maioria? Eu sou presidente dessa CCJ do Senado. Seu presidente, mas eles querem que eu somar aqui logo. Ora, vão ficar querendo. Seu presidente, mas isso já tem três meses. Deixa passar o tempo que for, tô cagando. Se tem três meses, se tem cinco, se tem sete. Qual o problema? Seu presidente, o problema é que a gente fica com a Suprema Corte só com dez ministros. Ora, deixa eu ficar só com dez, eu não tô nem aí pra isso. Mas, seu presidente, a Suprema Corte precisa ter um número ímpar pra evitar empates nas decisões. Deixa empatar, não tem nada, ninguém vai morrer com isso, não. Mas, seu presidente, um empate num caso desse pode afetar negativamente o país, pode atrasar tudo. Deixa atrasar, eu não tô nem aí. Seu presidente, tem que ver também que isso nunca aconteceu na história do país. Pois, tá acontecendo agora, então. Tudo tem a primeira vez. Certo, seu presidente, e se acontecer de o país parar? Deixa parar, não vai parar, não. Você vai ver como não vai parar. Não, mas e se parar? Ah, se parar, parou. A gente tem culhão aí pra segurar a peteca e até voltar de novo. Mas, gente, o senhor não se importa com o povo, não. Que? Dane-se o povo. Olha aqui minha cara de quem tá preocupado com o povo. É isso mesmo, rapaz. Esse pessoal não tá nem aí pras necessidades da população, né? Os caras só pensam neles. E aí chega um Bolsonaro da vida pra atrapalhar os planos desses canalhas, né? É por isso que eles tão agindo assim. Você vê que a guerra é suja, né? E você vê que já começaram a aparecer aí uns podres do Alcolumbo. Ele é suspeito aí de pagar salários, de dar um carro a uma suposta amante de um desembargador do Tribunal de Justiça lá do seu estado, Amapá. Eu vou te dizer uma coisa, Marcelo, o presidente Bolsonaro tem que ser estudado, rapaz. Ele vai ter um destaque aí na história porque conseguiu sobreviver com o STF interferindo no Legislativo e no Executivo. Com a Globo e grande parte da imprensa metendo sarrafo nele todos os dias desde a sua posse, rapaz. Uma CPI com aqueles três patetas no comando atacando o governo, seus ministros e também os seus secretários. Inclusive, com agressões a mulheres que trabalham na linha de frente salvando vidas aí, né? tem também uma classe artística que vive uma crise de abstinência com o fim da mamata da Lei Rouanet, né? E ainda com a pandemia para administrar. A pandemia está administrando agora, mas ele previu lá atrás que foi o embuste do Fique em Casa e a economia a gente vê depois, né? Não é para qualquer um. O cara tem uma missão. O ano que vem vai ser pior, rapaz, porque é ano de eleição. Não é fácil bater de frente com o esquema que está sugando o Brasil há mais de 30 anos. Mas quem não deixar se impregnar pelas notícias tendenciosas e pelas narrativas eventuais fantasiosas da nossa grande e velha imprensa já consegue enxergar os benefícios que o presidente Bolsonaro conseguiu trazer para o país, né? O jogo, Marcelo, é muito mais sujo do que a gente imagina. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Escolher políticos que prestem se prestem a ir eliminar esses parasitas do jogo. E por isso a gente vai ficando por aqui, né? A gente vai estar de volta na semana que vem com mais dois assuntos que vão render uma boa prosa, né? Valeu pela companhia, tenha um ótimo fim de semana e a semana que vem tem mais. Abraço, Marcelo Cardoso, um abraço pra você. Valeu, Jaracanos, pra você e todos os que nos acompanham, curtem e contribuem com os seus comentários. Um excelente fim de semana interno. Abraço, tchau. 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 Obrigado.